E dá pressão aí, e dá pressão aí, é forró do bom demais, vem curtir E dá pressão aí, e dá pressão aí, é forró do bom demais, vem curtir E aí safadão, e esse só liu hein, é dele, Luiz Teclas, rasga menino Hoje tem forró dos bom demais, eu vou, sou louco pela farra, eu vou, gosto de sentir Tocar no paredão, dançando, rebalando, com os moleque da pressão Hoje tem forró dos moleque, eu vou, sou louco pela farra, eu vou, gosto de sentir Tocar no paredão, dançando, rebalando, com os moleque da pressão E dá pressão aí, e dá pressão aí, é forró do bom demais, vem curtir E dá pressão aí, agita a multidão, dançou, rebalou, tirou, pressão E dá pressão aí, dá pressão aí, é forró do bom demais, vem curtir E dá pressão aí, agita a multidão, dançou, rebalou, tirou, pressão Hoje o tempo é horror dos bons demais Eu vou, sou louco pela barra Eu vou, gosto de sentir Tocar no paredão, dançando Rebolando com os moleque da pressão Hoje o tempo é horror dos moleque Eu vou, sou louco pela barra Eu vou, gosto de sentir Tocar no paredão, dançando Rebolando com os moleque da pressão Fica a pressão aí, fica a pressão aí É horror dos bons demais Vem curtir, fica a pressão aí A gente tá muito então Dançou, rebolou, girou Pressão, fica a pressão aí Dá pressão aí, é horror dos bons demais Vem curtir, fica a pressão aí Agita a multidão, dançou Rebolou, girou, pressão E dá pressão aí, é horror dos bons demais Vem curtir, e dá pressão aí Agita a multidão, dançou Rebolou, girou, pressão E dá pressão aí, é horror dos bons demais